Olá, muito bom dia! O preço elevado da carne bovina tem feito o consumidor procurar outras alternativas. E a principal escolha costuma ser o frango. O crescimento no consumo de aves é hoje um fenômeno mundial. O frango virou a estrela da cozinha da Graziele. A gente tenta variar a forma como fazer, faz frito, assadinho, faz refogado. Até o estrogonofe agora é só frango, faz tempo que eu não sei nem o cheiro do estrogonofe de carne. A mudança aconteceu para adaptar o cardápio ao bolso. Com a disparada dos preços da carne bovina, o jeito foi recorrer ao frango, que está mais barato. Está difícil com o preço de carne de boi. A gente está conseguindo manter assim uma vez no mês, porque é luxo agora. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, em 2019, cada brasileiro comia 42 quilos de carne de frango por ano. No ano passado, foram 45 quilos em média. E com o frango cada vez mais presente nas mesas dos brasileiros, os negócios no campo também estão expandindo. Os avicultores estão animados e já planejam aumentar a produção. Essa granja no interior do Paraná abate 31 mil aves a cada 45 dias. E se a demanda continuar crescendo, a produção pode aumentar. A gente poderia ampliar, fazer outra viária no caso, né? Aí aumentaria a quantidade de cabeça, né? O aumento do consumo de frango não é uma exclusividade brasileira. Até o fim da década, o planeta vai comer mais aves do que qualquer outro tipo de proteína animal. Em 2030, elas devem representar 41% do consumo e o Brasil vai ajudar a abastecer o mercado mundial. O Brasil já é, de há mais de uma década, o principal exportador, o maior exportador de carne de frango do mundo. Um surto de febre afitosa na Indonésia, com a confirmação de quase 300 mil animais infectados, fez soar o alerta mundial. O risco sanitário preocupa pela proximidade com a Austrália, um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo. No Brasil, a estratégia é combater com mais rigor o contrabando de gado nas fronteiras, para evitar que o rebanho nacional seja contaminado. A entrada ilegal de gado estrangeiro acontece principalmente em fronteiras terrestres. A fiscalização é difícil e o controle praticamente impossível. O contrabando de gado é uma realidade aqui na fronteira do estado do Paraná. Sejam por questões orçamentárias, fiscais e de diferença de moeda entre o Brasil e a Argentina, compensa muito para o pessoal buscar esse gado lá na Argentina e trazer para o Brasil. O problema é uma questão sanitária. De perto, durante dias, acompanhamos com exclusividade os desafios de equipes da Polícia Federal de Santa Catarina, PM do estado do Paraná e fiscais da Agência de Defesa Agropecuária, em ações de combate ao crime em mais de 40 quilômetros de fronteira com a Argentina. Neste trabalho, muitos são os desafios. Um deles é que a organização criminosa é muito bem articulada. Tem informante para todo lado. Neste momento, por exemplo, em pouco tempo, com certeza, os dois países já sabem que a nossa equipe está junto com a Polícia Federal. Durante a última mega-operação da PF no Brasil, a polícia apurou a movimentação de quase 6 mil cabeças de gado ilegal envolvendo um único fazendeiro. Somente este grupo criminoso teria movimentado mais de 15 milhões de reais. Sempre durante os trabalhos de investigação, muitos brincos usados para identificação de animais são encontrados. Essa, inclusive, é uma estratégia que os contrabandistas usam. Eles retiram qualquer coisa que possa comprovar a origem do rebanho estrangeiro. Neste flagrante, um caminhão boiadeiro argentino descarrega dezenas de animais clandestinos em uma propriedade muito pequena. Segundo a polícia, logo, o gado estrangeiro seria distribuído em outras propriedades ou abatedouros no Brasil. A Argentina passa por uma situação inflacionária muito grande e o gado, do lado de lá, chega a custar um terço do preço que está custando em território brasileiro. O Brasil é considerado livre da febre afitosa e alguns estados, como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, já tem o título de área livre sem vacinação. Por isso, o contrabando de animais é tão perigoso e coloca em xeque a sanidade da carne brasileira. A gente precisa, com esse novo status, manter uma vigilância muito mais forte. A ideia é a gente, a qualquer preço, detectar uma doença precocemente, evitando a disseminação. Então, por isso que se intensifica o controle da movimentação dos animais. Desde 2018, a América do Sul não tem registro de febre afitosa. O país é considerado um dos maiores exportadores de carne bovina e tem um dos maiores rebanhos do mundo. Nesta região, o crime é tão conhecido que policiais e profissionais da Agência de Defesa Agropecuária já conhecem pontos estratégicos, como este, que tem uma história bem curiosa. Um local de carregamento de animais construído em uma propriedade pequena que não tem pastagem, estrategicamente ao lado de uma rodovia e que não cria gado. Para se ter ideia, da última vez, 100 cabeças de gado argentino foram apreendidas aqui e levadas ao abate sanitário. A gente precisa que esse sacrifício, que é essa intervenção, seja no menor tempo possível. Não pode passar de 24 ou 48 horas. É o máximo para nós. Nós não podemos ter. Porque nós não sabemos como veio sanitariamente esses animais. Neste outro local, policiais também encontraram um espaço de carregamento e descarregamento de animais recém construído no meio do mato na fronteira. Para a polícia, algo bem comum. Espaços assim são usados para entrada rápida e distribuição do gado contrabandeado. Nenhum abatedouro brasileiro, neste momento, é investigado. Mas a participação de grandes frigoríficos não está descartada no esquema criminoso. Só existem duas formas de você fazer alterações. Nascimentos na propriedade e abates em algum lugar. Então, em uma ponta dessas, tem alguma coisa errada. Somente no último ano, mais de 27 milhões de cabeças de gado foram abatidas no Brasil. A estimativa é que mais de um milhão de animais estavam ilegais. O contrabando bovino está entre os crimes de fronteira mais difíceis de serem identificados. A última denúncia que a gente pegou, que foi na região de Santo Antônio, eles tinham cinco olheiros. Ou seja, ter fiscalizado, ter ido atrás essas informações que a gente passou daí para a Polícia Federal. E nós, juntamente com a Polícia Federal, chegamos num momento que estava passando ainda a última carga. A gente perde até a compreensão dos pecuaristas ou das pessoas que estão pensando em ganhar 4, 5 mil reais no contrabando de meia dúzia de animais que vai prejudicar o país todo e 40 anos de trabalho nosso. O processo de fermentação de café vai ter ganhado cada vez mais espaço entre os cafeicultores. Um casal de São Tomé das Letras, no sul de Minas Gerais, até construiu uma caverna para realizar esse tipo de trabalho. A fazenda São Sebastião fica em São Tomé das Letras, no sul de Minas. São 300 hectares de área plantada com 14 variedades de café. A lavoura está a cerca de mil metros de altitude e daqui saem cafés para lá de especiais. Um dos motivos, o trabalho de fermentação diferenciado feito pelo casal Catarina e Marcos Kim. Aqui, parte do café é fermentado na caverna. Isso mesmo, uma caverna. A gente viu um vídeo de um pessoal na Colômbia fermentando café na cachoeira. E aí eles colocavam os tanques na cachoeira, tiravam o oxigênio e vedavam o tambor. A gente mostrou isso para o meu pai, que é o proprietário da fazenda, o seu Tomás. E aí a gente falou, pai, a gente quer fazer, fermentar café na cachoeira, a gente quer, a gente pesquisou, ou comprar tanque de inox, porque o tanque de inox mantém a temperatura fria do café. Aí ele falou, não, não precisa nada disso, eu tenho uma ideia. Aí ele ficou matutando a ideia dele e depois ele veio me contar. Eu vou construir uma caverna. A caverna vai ser do lado da moega do lavador e eu vou construir ela, vou colocar a terra e plantar a braqueária em cima. Você acha que vai dar certo? Eu falei, olha, pai, acho que vai. A gente já viu casas em alguns condomínios com grama em cima para manter a temperatura amena. Neste cômodo é onde são colocados os tambores com os grãos de café para serem fermentados. Uma curiosidade chama a atenção da fermentação na caverna. A temperatura aqui fica sempre em torno de 18 graus. Aqui os grãos ficam armazenados entre sete e nove dias e ao final do processo rendem nanolotes de cafés especiais, o que representa cerca de quatro sacas de 60 quilos. Essa caverna aqui, como foi construída por baixo de um barranco, de uma terra fria e com uma vegetação que cobre ela, ela passa essa temperatura fria para dentro da caverna. Então a gente acaba tendo um refrigeramento natural, sustentável, sem a utilização de um ar-condicionado ou alguma energia extra. Além do processo que é feito na caverna, aqui na fazenda existem outras opções, como é o caso da fermentação na bananeira, como é chamada aqui na propriedade. Os tambores são colocados nessa plataforma de madeira. Aqui eles ficam por cerca de cinco dias fermentando na sombra das árvores, em uma temperatura que varia de 16 a 19 graus durante o dia. Geralmente nesse espaço a gente costuma fazer as fermentações semi-anaeróbicas. Então a gente costuma colocar os cafés em tanques de mil litros e coloca naquelas plataformas e deixa fermentando por aproximadamente cinco dias. E depois do processo de fermentação, a gente tira, remove ela, lava o café e aí coloca em estado de seca. Depois de todos esses processos, agora é saborear o café de qualidade. E para deixar a experiência ainda mais interessante, nada melhor como apreciar um bom café em meio à natureza e ao som das águas do rio e do canto dos pássaros. Enquanto o norte da Itália luta para sobreviver à pior seca em 70 anos, um artista aproveitou os campos áridos para produzir obras de arte com mensagens ambientais. Dario Gambarin reproduziu mensagens nos campos secos de trigo e milho na zona rural de Veneto usando um trator. No primeiro campo, ele esculpiu uma enorme gota de água envolvendo um globo terrestre. Na segunda arte, ele escreveu a palavra água num campo seco de plantação de milho. A Itália passa por uma intensa onda de calor juntamente com a pior seca em décadas. O governo italiano declarou estado de emergência em grande parte do norte do país prejudicado pela seca. Cerca de 38 milhões de dólares foram liberados em fundos para as regiões agrícolas. Algumas cidades e vilas impuseram restrições ao uso da água pelos cidadãos. O artista, nascido em Verona, em 1958, já produziu várias obras de arte, muitas delas focadas em questões ambientais. O Record News Rural de hoje já chegou ao fim. Eu agradeço a sua companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.